O negócio é o seguinte, o negócio ficou sério, hein? Vai o Charlie Brown e o Rogério e o cachorro. Vou dar essa moral, leva o cachorro também. Galera, eu vou falar pra vocês. O Nilo tá com uma espinha na garganta. Ali, ó. Ali, ó. Tá vendo aquele coqueirinho ali? Foi ali mesmo que ele veio pra fazer uma comardinha com o amigo. Vamos ver, vamos ver. Ele veio pra fazer com um lápis assim, sabe? Pra fazer uma comardinha com o amigo. O amigo botando alto aqui. O lápis dele quebrou a ponta. Deixa aí. A verdade foi assim, ele sabe. Ele tá aí. Vai lá então, vai lá então. Vai lá então. Vai tu também. Tô indo pra lá. Galera, vocês vão ver no vídeo. O que vai acontecer? O que vai acontecer com esse espinho na garganta dele. Não tem mais nada pra falar. Tá indo de malicuio, ó. Tem mais nada pra falar. Vamos ver. Charlie Brown vai tentar. Vamos falar alguma coisa pra galera aí? Da nossa dupla. Quer deixar algum relato? Ah é, o Mano Rogério e a galera já conhecem já. Ó, vou bater igual cachorro de rua, hein? Cachorro de rua quando pega o vira-lata, Mano. Eu também não vou dar molho não. É, ameaça eles, Miguelzinho. Tem que ser, Mano. O Miguelzinho já tá no alto de verde com o Hulk. Tá de Hulk também? É claro. Que isso, Menor. Bora. Ó, tem um detalhe que o cabelo é pra baixo e o corpo é pra cima. Detalhe da flechinha do Miguel, ao contrário. Bora, bora, bora. Puxa, 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 cara. Agora vai, agora vai atrás dele, agora vai. Vai lá. Ô, Miguel, tu vai ficar... Pô, tu tá com medo dele, cara? Não, tá. Ah, fala sério, fala sério. Não, não, não. Sai fora. Sai fora. Manda aqui, manda aqui. Vai, vai, vai. Não, tá com medo do cara, pô. Tô com medo. Então vambora. Não, era pra ter entrado, pô. Ah, mas eu fui. Só que ele voltou. Também tá dando uns molhos aí, que não era pra tu dar uma molha. Ó. Ó. Viu? Também tá dando uns molhos aí. Mas ele vem aqui dentro da tua casa, te abençoa. Isso tá dando mole, pô. Ele vai puxar, com certeza. Ó. Saiu. Saiu. Viu? Tô te falando que também tá dando uns molhos. Pô, mas eu joguei, né? Ué, eu também fui. Só que ele saiu. Bora. Bora, Delibral. Tá com medo? Tá com medo? Tô te falando que também tá dando uns molhos. Gente, a Delibral tá fugindo, hein? Puxa, Delibral. Puxa, Delibral. Ah! É o Delibral. Quer que eu apare ou não? Quer que eu apare ou não? Ah, é o medo. Ah! Olha lá, mostra o Tia Delibral. Olha aí, Tia Delibral. Aparece, Tia Delibral. Olha lá atrás da água. Olha lá o Rogério lá. Ele falou, é o Nilo. Bota a cara. É o Nilo que tá laçando. Olha aí, Rogério. Tá com medo, Rogério? Olha lá. Fala, turma. Bora então, filho. Tia Delibral deu mole. Olha isso aí mesmo, cara. É lona. Um a zero a laje do Rogério. Sem o Rogério. Um a zero a laje do Rogério. Sem o Rogério. Ah, moleque. Cadê o poder? Olha lá, tá vindo. Já tá botando alto. Na hora que tu falar, já tem, já era. Não, não é mais fácil colocar uma também, não? Não, não tem como botar agora. Depois, na hora que eu voar aqui, se eu voar, aí já levanta aquela olhinha e tu vai te colocar. Grava aí a dele. Tô gravando a dele subindo. Bora, Rogério, sem a laje. Não treme muito bem, tá? Rogério sem a laje. Liguelzinho é terrível, cara. Ai, Nilo, acho que já tem. Só ir. Chega um pouquinho pra cá, Liguel. Assim? É. Pô, mano, agora eu tô com sede. Tá com o quê? Sede. Já vou pegar. Oi? Tá valendo? Ô, Miguel, ó, grava isso, hein? Tô gravando, mas tá valendo? Agora tá. Tá gravando, Miguel? Grave aí. Tá na dele. Só gravei ele pra ver se ele ia falar alguma coisa. Cadê a do Nilo? Que? Tô vendo, tô vendo. Ó, Nilo, por favor, hein? Vamos lá. Ih, o Lebron também tá lançando na dele já. Vai vir por baixo, Liguelzinho. Vai vir por baixo, cara. Ele vem por baixo. Agora eu perdi a tua. Achei a dele? Tô. Achei a dele? A tua, não. Só tô na dele. Achei a tua, Nilo. Aí as duas aí. Cortou a tua rabiola. Ai, caralho. Vai, Nilo. Vai, Nilo. Foi só a rabiola ali, filhão. Rabiola não é pipa, não. Tô vendo não, comenta. Vai, vai, Nilo. Achei, vai, vai, vai. Vai de boa. Vai, Nilo. Agora que era. Não, tá de menos pra caramba. Tá com o Lebron, como se fosse a vitória. Isso aí, isso aí. Ih, tchau, Lebron aqui do lado aqui, ó. Com os pés. Tem até torcida, pai. Ih, Nilo. Ih, Nilo. Vai, Nilo. Vai, Nilo. Passa a madeira. Tô na turma. O que é que tu tem a dizer, Rogério? Foi no puro, Mané. Pô, foi no puro, velho. É a laje do Rogério contra a laje do Rogério. Foi no puro, Mané. O que é que tu tem a dizer, Nilo? O que é que tu tem a dizer, Nilo? Eu vou ver se foi no puro mesmo, ou se ele teve habilidade. Ih, suspensa. Olha lá, o Rogério felizão lá, ó. Ih, não foi no puro, não. Foi no puro, não. Foi no puro, não. Tem nem essa desculpa, Nilo. Não, não tem como. Tem que ir mandar uma linha aqui agora. Eu vou participar assim, agora. Ih, mostra pra rapaziada. Tem que ir nessa, hein. Mostra pra rapaziada. Não, 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 não. Isso aqui não. Rapaziada, não tem outro nome que eu vou botar nessa pipa, porque é pipa maluca, Mané. Pra tirar o de lado dela, é só botar um paralelo. Um paralelo. Tem uma azulzinha aqui, ó. Vamos ver se o Rogério vai ali. Vai ser nela mesmo, Rogério. Vai ter que ser aí. O Rogério descendo. Descarrega, Rogério. Ele tá te vendo, não. Descarrega, Rogério. Ou tá te vendo, né. Ele vai subir aí, ó. Aí. Não pegou? Não. Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Miguelzinho, botando um alto aí, ó. Bora, Miguelzinho. Miguel, chega pra cá, tá? Cuidado aí, hein. Eu vou trazer o cu, vai pra cá. Miguel, chega pra cá, pra frente. Pra frente, ó. Aqui, ó. Fica aqui no meio. Bora que eu tô contigo, Rogério. Será que alguém vai parar e vai junto? Vamos ver. Agora que fica legal, ó. Ó. Alguém vai tentar parar e vai junto. Ó, parou. Hum, parou pela rabiola, mané. Será que vai soltar, Rogério? Solta mais não. É, agora não tem jeito mais não. Hum, Rogério bateu ali. Caraca. Olha lá. O Charlie Brown tá agarrado. Põe, vai esse cachorro lambendo a perna dos outros, mané. Olha lá. O Charlie Brown tá agarrado. O cara jogou. Quer ver que o cara vai voar, mané? Olha isso, cara. Ó. O pior o cara vai voar ainda, ó. Para, cara. Olha lá. Cortou e parou. Ih, saiu, mané. Saiu, olha lá. Deu mole e perdeu, pai. Vamos ver se ele vai parar. Vai nascer. Ele nem tentou. É, nem tentou. Olha lá as duas lá embaixo. A outra na frente, a outra na frente. É. Ah, a do Rogério, aquela lá. Pretinha caindo ali. Quer lembrar o pão no chão? Porque a do Rogério. Não é brincadeira não, rapaziada. Eu vou contar um negócio pra vocês, hein. Olha isso. Cachorro mala, mané. Sai, véi. Caraca. Olha, olha isso, mané. Ó, ele tá me puxando. Que cachorro chato, mané. Caraca. Sai fora, véi. Olha lá, Rogério. Cara, o vento tá ruim, ó. Ele conseguiu colocar no... Ó, o Rogério tá aqui em cima de Veloster. Tá levando de carona. O vento tá muito ruim, velho. Ó lá. Agora bateu um vento aqui. Vai, rapaziada. Adivinha o que eu vou fazer? Eu não, né, Rogério? Adivinha? Isso, velho. Vai, Topico. Vai, pô. Olha o nome disso aí na tua cidade. Tem que deixar o comentário aí. Cuidado do dedo na câmera aqui. Deixa o nome aqui. Qual o nome que você chama essa parada aí? Grava ali, Miguel. Tá gravando o que? O céu? Vai ali, vai ali. Já foi, hein. Aqui não é Nutella, não. Aqui só tem pipeiro raiz. É, cumpadi. Olha lá. Dois. Olha lá, Miguel. Grava lá. Três. Estou levando o meu reforço comigo. Olha lá. Botando numa pressão, meu irmão. Pô. Dá pra aproximar a câmera pra tu mostrar lá, Miguel. Não, aproxima aqui, ó. Se aproxima aqui, ó. Entendeu? Tá na pipa, Miguel? Tá nas duas. É fácil, José. Eu vou mais. Só que mais. Estica um pouco mais a estalinha. Muito mais. Pega o cantinho aqui, Miguel. Isso. Pô. Isso é o bondinho do Rogério, cumpadi. Tá maluco. Já era. Solta o pai da mão, Niu. Ah, moleque. Aê, moleque. Tira a onda. Prendeu, Miguelzinho? É. Aí. Esquece, pai. Prendeu, Miguel? Fumar, Niu. Oi, João. Bagunceiro. Olha lá, ó. Meu substituto, Miguel. De verdinho lá, ó. Meu sobrinho. Olha lá, ó. Meu sobrinho. Oi, João. Oi, João. Oi, João. Oi, João. A pipa é, cara. Bora lá, Miguelzinho. Agora vai ter o Rogério aqui. Que é o maluco lá, hein. Tu é a dona. Estou. Está assim, embolado, Madalinha. Está assim, embolado. Está lindo, né, Miguel? Está perfeito. Aí, sim. Fica ligado, fica para cá, ó. Aqui, ó. Aqui na frente. Pode botar na 3, Miguelzinho. Eita. É um cagãozinho? Vai, Liu. Vai, Liu. Vai, Liu. Vai, Liu. Vai, Liu. Vai, Liu. Vai. Vai. Vai, Liu. Isso. Vai. Vai, Liu. Vai, Liu. E aí E aí e aí o alí o chique tava seu para o chão ali E aí E aí e aqui aqui ó e aí O que é isso? ele não vai vir não eles são cagão vai na capipa Nilo tentando jogar de qualquer jeito tá vendo a outra tem duas a outra vem na tua mão tirou a onda vai cumpadi encara ai que eu quero ver pega o outro pega o outro ainda está aparecendo na tela caindo vem na mão vem na mão vem na mão vem na mão vem puxando vem puxando mesmo vem que vai pegar vem pra cá vem quer reforça? eu te ajudo vem Pikachu vem caiu vei véi O vento aqui tá ruim, eu tô conseguindo botar no alto Rogério vai botar Vai laçar ali com a pipa Rogério tá de veloz A pressão dele lá A pressão que ele tá ali Sinistra É mesmo? Ih, mané Olha lá, o Thiago Agarrou no alto Arrebentou Tem uma outra aqui embaixo Tá ali, tá ali Miguel Tá na tua viu Só não sei quem que tá indo Na canoa embaixo Na próxima não, tá Na próxima não, isso aí Tá na, cara, temi tawana Tio, tá ali, tio Tio, tio olá olá cadê a tua pipa? Vou colar a tua pipi e ir embora. A pipi cortou ele ali. Gravou? Gravei. Tô voando. Claro. Cadê pipi dele? Já foi.